Pai! 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 O que eles estão fazendo aqui? Vocês não são amigos? Meu Deus. Senhoras e senhores. Sua imagem é esperança. Descona eles, Capitão Pátria! Deixa, amigão. América. Capitão Pátria? Dias de sol. Tudo bem, garotos? Você não é vingativo. Quando eu crio cobaias, sem as mães elas se tornam violentas, agressivas. Abaixe essas mãos agora! Você deveria ter sido criado com uma família que o amasse. Não em um laboratório com médicos. Mesmo assim, me saí muito bem. Eu não fui escolhido pra salvar vocês! Bando de otários. Não é o meu propósito sagrado proteger os Estados Unidos da América! Eu sou o Capitão Pátria. E eu faço aquilo que eu quiser fazer. Juntos, vamos nos certificar de que isso... Capitão Pátria! Não aconteça com a nossa grande nação! Você vai salvar a gente! Nunca mais! Se afastem, senão eu mato todo mundo! Deus abençoe! Eu vou passar o laser em todo mundo agora! Deus abençoe a América! Se afastem! Sou eu quem conhece o público! Quem sabe o que é bom pra essa empresa! Eu sou o maior super-herói do mundo! Você é o meu maior fracasso! Tô com medo de você! As pessoas estão com medo! Elas não confiam em Washington, nem confiam na elite! Vocês são vocês! Foram vocês! São os verdadeiros heróis! Os verdadeiros heróis! O que elas querem é um pouco da velha justiça no estilo cowboy! Eu sempre vou cuidar de você! Nós somos de uma raça diferente! Nós brilhamos com a luz dourada da providência! E é isso que eu faço! Dispensado! Barra limpa, rapazes! Missão cumprida! Deus abençoe a América! Licenciado! Abra a América Verso 30 20